Na madrugada Não se despediu na partida Quase pisou nas visitas Saiu antes do garro cantar Depois se confundiu com o vento Balançou a bandeira de São Bento Em cima do altar Pela janela voando Atravessou meu caminho Sorrindo ecoando Você me deixou sozinho Margarida que me faz sonhar Tão bonita ao amanhecer A menina que eu nem vi chegar Vai embora sim sem me dizer Na madrugada fugiu Minha margarida Deixou suas roupas no armário E foi caminhar Não se despediu na partida Quase pisou nas visitas Saiu antes do garro cantar Depois se confundiu com o vento Balançou a bandeira de São Bento Em cima do altar Em cima do altar Margarida que me faz sonhar Margarida que me faz sonhar Tão bonita ao amanhecer Margarida 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 Amém